Já, Consei chegou Eu já não vou Eu já não vou mais Já, Consei chegou Eu já não vou Eu já não vou mais Já.. Essa foi uma música que o que pareça foi talvez a mais difícil né olha que loucura cara essa talvez mais ainda mais do que a do que a primeira música lá que é o Silêncio Interior essa foi mais difícil que o Silêncio Interior que foi difícil foi assim foi é a gente fazia alguma coisa não é isso gravava uma voz não é isso é outro o beat tal coisa e a gente tava pensando no muito é a gente sempre colocava um monte de coisa né depois vinha limpando é a gente descobriu que não era fazer nada nessa música foi essa música ela 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 deu um trabalho por isso porque foi de pensar em como a gente resolveu chegar nesse caminho é coisa pouca coisa não cabia nada porque a gente pensar em colocar parece que cabia né por um momento eu pensei cara vamos deixar assim como tá só que a gente foi sentindo a vontade de dividir mais a música para a gente poder estar junto a gente caminhou junto no disco inteiro essa música já tinha ela já tinha talvez uma intenção de ser a última né desde desde o começo ela já assoprava essa ideia de ser amor porque é uma música que veio de um lugar afetivo ela era uma música ela é a mais velha de todos que essa música eu fiz é quando meus filhos meus filhos eram pequenos eu cantava para eles dormir então eu fiz essa música para eles dormirem e é muito bom para nós essa música ser a última que ela termina e aquele jardim quero nosso sertão ser tão feliz então puxando um pouquinho para esse lugar mesmo da felicidade que eu acho que a gente tá esquecendo desse lugar acho que agora tá lançada e a coisa na atmosfera né a partilha né tá lançada e a gente tá aí pra viver esse momento né eu acho que é sem culpa sem sem muita sem muita qual é aquela palavra sem muita ansiedade né e expectativa a gente tá aí para viver esse momento viver essas músicas aí transitando pela atmosfera chegando nos ouvidos dos mais variados os ouvidos de fino trato os ouvidos maltratados também a gente quer a gente que é todo mundo né a gente os corações felizes os tristes acho que a gente quer que essa música possa transitar aí para todo mundo e seja o que a música quiser pois então é é é é